Fala pessoal, beleza com vocês? É isso aí. No conteúdo de hoje eu vou estar produzindo aqui ou criando um alfabeto portátil, português e libra. Uma cliente que trabalha nessa atividade de línguas me pediu para me fazer um jogo desse portátil, onde vai ter várias plaquinhas, são 52 plaquinhas para as necessidades dela, com alfabeto da língua portuguesa e no outro lado com os símbolos que representam as libras. E o que acontece? Esse jogo vai ser diferente do que vende no mercado. O que vende no mercado é só um jogo em forma de degraus, onde nos primeiros degraus está lá um conjunto de letra, no segundo outro conjunto e no terceiro outro conjunto. Como é uma peça que não vai estar fixa dentro de uma área acadêmica, ela vai estar sempre indo para um lugar e para outro, por isso que é chamada aqui alfabeto portátil, onde ela vai estar levando para casa e vai estar levando para o trabalho, para casa e para o trabalho. Então não vai ficar fixo lá. Então esse jogo é diferencial por causa disso, né? Então eu vou passar aqui as medidas do que eu vou estar produzindo. Esse estojo ele vai ter 5 centímetros de altura por 25 centímetros de largura e 59 de largura e 25 de comprimento. Talvez aconteça aqui algumas pequenas alterações, mas isso são adaptações que eu vou ver na hora, se caso ocorrer aqui nessas medidas. Terão um suporte, eu fiz até um esboço aqui, terão suporte para a pessoa, com os alunos, formar palavras. Que vai estar dentro, esse suporte vai estar dentro dessa maletinha aqui, ou estojo, não sei se vocês estão dando para ver direito aqui, o carro da luz. Mas é mais ou menos isso. Aqui é um esboço para mim ter a ideia de como eu vou produzir esse trabalho. Quero convidar você que chegou agora, pela primeira vez no canal, a se inscrever neste canal aqui. Espero que você goste do que eu vou estar passando aqui. É um trabalho artesanal e também, ao mesmo tempo, um trabalho de marcenaria. Você que está aí, ocioso, querendo fazer as coisas, querendo ganhar um trocado e muitas vezes não sabe. De repente, se desperta com, por exemplo, esse projetinho que eu vou fazer aqui. Quem sabe isso aqui vai trazer várias ideias para você. Então, acompanhe o vídeo aí, se inscreva no canal, convide seus amigos para vir fazer parte desta comunidade. E, para não falar mais, vamos direto ao conteúdo, para a linha de corte agora das madeiras para a produção desta peça. É isso aí. E nos vemos ou no meio do vídeo ou no final dele, se caso aparecer aqui alguns imprevistos acontecerem. É isso aí. E, para não falar mais, vamos lá. E, para não falar mais. E, para não falar mais, vamos lá. E, para não falar mais, vamos lá. E, para não falar mais, vamos lá. Bom pessoal, eu cortei três peças, essa aqui. Como vocês puderam ver agora há pouco, ambas estão em espessura de 10 milímetros, ok? Aqui estão já duas peças que eu esquadrejei aqui, no tamanho de 59 centímetros, que vai ser a largura desse case, vou chamar assim. Então, agora eu vou passar ela aqui, para fazer o corte de 90 graus, ok? Então, está aqui, cortado em 59 centímetros. Agora, eu vou cortar duas peças. Agora, eu vou cortar duas peças no tamanho de 20, só só olhar ali no trabalho, de 25 centímetros. Bom pessoal, agora eu vou cortar duas peças no ângulo de 45 graus. Aqui, eu estou usando esse paralelo aqui, posicionei aqui com esse encosto aqui, preso com o grampo C, e aí eu vou colocar duas peças de 25 aqui. Vou dar o primeiro corte, depois eu viro, dou o segundo corte, depois eu venho com a segunda peça e faço o mesmo, né? Na peça maior, de 59 centímetros, aí eu vou ter que tirar essa peça aqui e fazer o outro ângulo com outra distância. Vamos lá! Vamos lá! Bom pessoal, agora eu ajustei a lâmina aqui e coloquei um paralelo. Do paralelo até aqui, esse dente aqui da lâmina, ele está com 4 milímetros, que vai ser a abertura que eu vou dar em todas as laterais que eu cortei antes. Então aqui, tem um rasgo aqui de 4 milímetros, né? De cá para cá. Então o que acontece? Eu fiz um teste antes, que vai pegar um forro por debaixo e um forro em cima, que vai ser isso aqui. Não sei se está dando para ver direito aí. Vai ser isso aqui, ó. Aqui vai ser o, vamos dizer assim, a base de baixo e vai ter a base de cima. Então eu fiz um teste com esse, já cortei esses dois aqui, ok? Vai estar aqui, aqui vai ser o fundo, vamos imaginar aqui olhando de frente. Aqui vai ser o fundo da caixa e aqui vai ser a tampa, ok? A parte de cima. Aí como eu já fiz esses dois aqui, já cortei, eu vou passar agora a serra nesses dois de cá, ok? Vamos lá! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.